Olá, bom dia, seja bem-vindo ao Semana no Parlamento. Este é o espaço para você ver e rever os principais fatos que marcaram a semana aqui no Parlamento Estadual Maranhense. E a gente já começa essa edição trazendo para você a movimentação na primeira sessão ordinária da semana aqui na Assembleia Legislativa. O deputado Fred Maia abriu os pronunciamentos e tratou da violência na região de Pedreiras e anunciou solicitação ao governo do estado de aumento no efetivo policial. Vamos entrar, protocolar aqui o pedido junto ao nosso secretário de segurança para que seja imediatamente direcionada uma viatura e duas motos para a cidade de Pedreiras para se fazer essa patrulha rural regionalizada, pelo menos ali, para atender no mínimo ali quatro municípios ali, que são municípios colados, bem próximo ali, Lima Campos, Pedreiras, Trisidela do Vale e Bernardo. A deputada Micalda Maceno falou sobre o cenário político nacional após o segundo turno. Já o deputado Rodrigo Lago parabenizou a Justiça Eleitoral do Maranhão pela conclusão célere e divulgação do resultado das eleições no segundo turno. Venho aqui parabenizar o Poder Judiciário Eleitoral, faço isso nas pessoas do desembargador José Gonçalo Filho e dos membros do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, a quem parabenizo pela ótima condução dos trabalhos da Justiça Eleitoral, parabenizando pelo êxito na condução desse difícil processo que é de colher a manifestação popular e declarar e proclamar os eleitos nas urnas. O deputado Júnior Cascaria repercutiu a agenda política no interior do Estado e o deputado Elton do curso voltou a se pronunciar sobre a realização de concurso público. O deputado destacou ainda a chamada de aprovados para a área da segurança pública do Estado. O deputado Roberto Costa tratou do desempenho do MDB nas últimas eleições. O deputado Leandro Belo retornou ao Parlamento Estadual após licença e repercutiu as eleições municipais. Já o deputado Doutor Iglesio cobrou esclarecimentos sobre o incêndio em uma grande loja na Capitá Maranhense. E o deputado Júlio Mendonça lamentou o incêndio na Igreja Católica de Nossa Senhora dos Remédios, na cidade de São Bento. E o fogo provavelmente começou através de uma vela, está sendo apurado ainda, mas nós lamentamos profundamente e ajudamos a divulgar, inclusive eu estou dando minha colaboração também, nas redes sociais da igreja, juntamente com a população de São Bento, mais principalmente o bairro e a outra banda, onde iniciou-se ali aquela importante igreja, através de uma cruz de madeira, tem toda uma história aí. Então fica aqui meu abraço ao povo de São Bento, a minha solidariedade, e com certeza estaremos juntos nessa construção, nessa reconstrução desse importante patrimônio. Ainda durante os trabalhos, o deputado Vinícius Louro solicitou a pavimentação da estrada que liga a Trisidela do Vale a São Luís Gonzaga. E o deputado Antônio Pereira, o último orador na sessão, repercutiu a eleição do deputado Rio Damaral para prefeito de Imperatriz. A Assembleia Legislativa é conhecida também como a Casa do Povo. E esta semana, um grupo de senhoras veio visitar para conhecer mais o funcionamento da Casa do Povo. Nós tiveram uma manhã diferente. Vieram visitar a sede da Assembleia Legislativa do Maranhão. A atividade faz parte do trabalho de uma clínica particular de reabilitação de idosos em São Luís. O idoso tem a tendência de ficar preso em casa, digamos assim, né? E aí a gente tem essa proposta de forma mensal, está tirando elas de dentro da clínica mesmo, de dentro de casa também, obviamente, né? Apesar de elas irem duas vezes lá para a clínica, mas uma vez no mês a gente tenta fazer um passeio fora essa rotina, né? Então é interessante para elas socializarem também, não só com esse grupo, mas com a outra população também, digamos assim, né? O grupo passou pelo plenário na GBIQ e conheceu de pertinho o trabalho dos parlamentares estaduais e servidores da Casa. Para mim foi muito bom. Eu já estive aqui uma vez que o Frei Mário Paloni, o italiano, lá recebeu uma medalha que nós viemos. Foi muito bom, foi. E agora que eu estou vindo, isso já faz alguns anos. Mas foi bom e hoje está sendo muito bom, muito bom mesmo. É a casa do povo aqui, nós recebemos a população do estado do Maranhão, estudantes de ensino médio, estudantes universitários, médicos, advogados e recebemos hoje também idosos. Também conheceram o Salão Nobre e tiraram foto. Registraram um momento de convivência que vai além de um passeio e faz parte das atividades terapêuticas do centro de convivência. A visita encerrou no Complexo de Comunicação da Alema. Aqui conheceram a rádio e a TV Assembleia e como funciona o trabalho dos profissionais que atuam na comunicação do parlamento. Dona Lourdes gostou muito da experiência. Nunca é tarde para aprender e conhecer coisas novas. Muito interessante e assim gratificante, gratificante porque é um passeio que hoje estamos fazendo cultural. Então, lindo. E esta semana a Comissão de Direitos Humanos esteve reunida aqui na Assembleia Legislativa. Essa comissão é uma das mais importantes aqui da casa e tratou de temas importantes que mexem com a vida dos maranhenses. O deputado Ricardo Arruda presidiu o encontro que contou também com a presença dos deputados Júlio Mendonça e Janaína. Entre os pontos abordados durante a reunião da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Assembleia Legislativa do Maranhão estavam propostas de audiências públicas, a situação dos maranhenses que se encontram presos na Venezuela e outros temas relevantes para a sociedade maranhense. Externamos nossa preocupação tendo em vista o agravamento das relações entre Brasil e Venezuela. De que forma nós podemos agir tendo em vista esse tensionamento das relações dos dois países que de alguma forma termina também afetando os nossos irmãos maranhenses. Então, três temas importantes tratados na manhã de hoje e que vamos dar seguimento desses temas ainda no decorrer desse ano, ainda antes do recesso legislativo. O deputado Júlio Mendonça solicitou a realização de uma audiência pública sobre o orçamento participativo. O objetivo é discutir a participação da população na construção do orçamento estadual, promovendo a transparência e a utilização dos recursos públicos de forma mais democrática. Nós entendemos que é oportuno para que a gente possa ou validar ou redirecionar essa estratégia que é uma estratégia que eu considero uma estratégia muito importante, como já havia falado. A deputada Janaína ressaltou a questão da pobreza menstrual, um tema que vem ganhando destaque nas discussões sobre direitos humanos e igualdade de gênero. Eu me recordo que no ano de 2022, fazendo aqui algumas pesquisas, foi distribuída através da rede do ensino médio, da rede estadual, aqui no nosso estado do Maranhão. Mas é necessário dar continuidade nesse projeto para que a gente possa estar combatendo arduamente a pobreza menstrual aqui no nosso estado do Maranhão. Com um calendário repleto de atividades e discussões importantes, a expectativa é de que até o final do ano, resultados efetivos sejam alcançados, garantindo o Maranhão mais justo e igualitário. A próxima reunião da Comissão de Direitos Humanos e Minorias está marcada para a semana que vem. E agora vamos conferir mais detalhes das sessões ordinárias realizadas aqui na Assembleia Legislativa. Acompanhe. O deputado Fred Maia chamou a atenção para o momento de estiagem pelo qual passa a região do Mearim e solicitou ao governo do estado ajuda aos municípios. E eu quero aqui dizer ao governador do estado que para esse próximo ano, juntamente com o nosso amigo Paulo Cazé, que é um grande secretário, que tem uma visibilidade diferente, vamos fazer um programa para contemplar pelo menos cada prefeitura, cada cidade do Maranhão com três poços artesianos, para a gente colocar naquela comunidade mais distante da zona urbana, onde tem o problema de água. A deputada Janaína repercutiu a eleição do deputado Rildo Amaral para a prefeitura de Imperatriz e agradeceu ações do governo do estado na recuperação asfáltica nos bairros da cidade. Não foram ali obras eleitoreiras, ações do governo do estado ao longo de todos esses um ano e meio de gestão do governador Carlos Brandenha, que eu cito o bairro Cafeteira, a Vila Brasil Novo, que também está recebendo esse benefício, o bairro Planalto, o grande Santa Rita. Enfim, parabéns ao senhor por sempre estar olhando pela nossa cidade de Imperatriz e sempre estar levando ações. A deputada Mical Damasceno ressaltou os 507 anos da reforma protestante comemorado em 31 de outubro. O deputado Júlio Mendonça destacou a importância das comissões temáticas da Lema. O deputado Doutor Iglesio repercutiu prisões relativas aos atos de 8 de janeiro. O deputado Vinícius Louro se despediu do parlamento e fez um balanço das atividades nos últimos meses. Um trabalho intenso, um trabalho de presença, um trabalho de assistencialismo que nós, deputado Vinícius Louro, tivemos junto com os prefeitos que nós tivemos apoio, nas cidades que nós trabalhamos. E aqui é um momento de gratidão. Então, eu fiz um pouco do nosso trabalho explanando aqui um relatório justamente para apresentar a população do que a região do Médio Mearim ganhou, teve e o que tem por vir, porque as indicações nós sabemos que é registrado nesta casa. Na próxima semana, além do deputado Vinícius Louro, o deputado Fred Maia também deixa a Lema. Eles são suplentes. Com isso, voltam os deputados Osmar Filho e Aloysio Santos. E esta edição do Semana do Parlamento chegou ao fim. Agradeço a sua companhia e já convido a você a acompanhar toda a movimentação do Legislativo Estadual Maranhense por meio das nossas redes sociais, também por meio da Rádio Senado no prefixo 96.9. A gente se encontra em outra oportunidade. Até lá!